Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, gente, vídeo de hoje, ó, vou contar uma coisa pra vocês que é super importante, tanto pro homem quanto pra mulher, mas uma coisa que, assim, eu tenho propriedade pra falar, entendeu? Porque eu vivo na pele, que é sobre a testosterona. Vim falar sobre isso hoje. Eu sei que tem muita gente que vai ficar falando, ah, que toma isso, que toma aquilo, mas eu vou explicar o que que realmente é a testosterona, pra que que serve, entendeu? Por que que tem pessoas que utilizam, tem pessoas que não, tem atletas que utilizam, tem atletas que não, tá? Então, fica ligado nesse vídeo aí que você vai aprender tudinho hoje sobre a testosterona, pra que que serve, quais benefícios, mitos, verdades e tudo pra contar hoje pra vocês. E vou mostrar também como que eu estava antes da testosterona e como que eu fiquei depois da testosterona e, ao contrário do que muitos pensam, a testosterona não é somente pra essa parte de estética e hormônio sexual também, tá? A testosterona vai muito além disso, mas é isso que eu vou explicar pra vocês hoje no vídeo. Bom, como eu disse pra vocês, eu posso falar hoje com propriedade de tudo que eu vivo e tudo que eu vivi através desse hormônio, mas, ó, antes de qualquer coisa, já pra começar o vídeo, sempre procura a orientação médica, por quê? Às vezes você acha que você tá precisando de alguma coisa, às vezes o seu amigo falou assim, Ai, usa isso, usa aquilo, que daí vai ser bom pra você. Mas, você tem que fazer exames, eu faço exames até hoje, pra ver como que estão os níveis de testosterona, tá? Então, não vai tacar a louca, não, sair usando qualquer coisa aí, que eu, de verdade, você só vai se arrepender lá na frente, entendeu? Quando você já estiver velhinho, assim, igual eu, aí você vai se arrepender. Então, sempre procura a orientação médica e faça as coisas certas pra você não se arrepender lá na frente. Bom, mas calma, ó, mas antes de a gente falar sobre testosterona, vocês precisam entender o que é um hormônio. O hormônio, ele é uma substância química, tá? Que ela é liberada por uma glândula, através da corrente sanguínea. E aí, depois que ela é liberada no seu corpo, ela tem a função de liberar várias e regular várias funções no seu organismo. Tá, Bruno, agora que eu já sei o que é hormônio, o que é testosterona? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelos homens. A testosterona nos homens, ela é produzida pelos testículos, tem a função de crescimento muscular, crescimento músculo, crescimento, aumentar o número de espermatozoides, espermatozoides, entre várias outras funções. Ela começa a aumentar lá na puberdade, mais ou menos, e aí ela tem o seu pico, assim, nos... Ela tem o seu pico nos 20 anos, tá? Aproximadamente nos 20 anos dos homens. Porém, a partir dos 30 anos, por isso que eu fui falando assim, o fô, o tio, entendeu? A partir dos 30 anos, a produção de testosterona, ela vai diminuindo, tipo, ladeira abaixo, entendeu? Ela vai caindo cerca de 1% ao ano. Ou seja, faz as contas aí comigo. Um homem de 50 anos, ele tem aproximadamente, tá? Porque depende de uma pessoa pra outra, mas ele tem aproximadamente 30% menos produção de testosterona do que um jovenzinho de 20 anos, entendeu? Por isso que chega nessa hora, assim, que a gente começa a ver se a gente precisa fazer algum tipo de reposição hormonal ou não, mas isso tudo a gente precisa saber de algumas coisas antes. O que você tá sentindo, quais são os seus sintomas, tem que passar no médico, tem que fazer exame, entendeu? Não é bagunçado assim. Por quê? A baixa da testosterona, quando a testosterona tá muito baixa, o que que acontece com a pessoa, com o homem? A gente começa a aumentar o acúmulo de gordura, entendeu? A diminuir o apetite sexual, a pessoa fica mais cabeça baixa, mais depressiva mesmo. E isso é por causa dos hormônios dela que estão desregulados. Então, por isso que é importante você sempre ficar, tipo, atento aos sintomas que você tá tendo, porque você tem que falar com o médico, você tem que ir com o médico, você tem que fazer exame. Não adianta, gente. Tipo assim, ah, eu já acordei triste, tô com a testosterona baixa. Não. Você tem que, ah, eu já acordei triste, ah, estou ficando muito fadigado o tempo todo, ah, eu não tô conseguindo treinar direito, ah, eu tô aumentando, tô continuando com a minha dieta certinho, tô fazendo a alimentação natural certinha e tal, tudo bonitinho, mas a minha gordura tá aumentando. Preciso ir no médico fazer exames, aí você faz os exames, aí você constata realmente se tá ou não baixa a sua produção de testosterona, tá? Ou algum outro tipo de hormônio que vai precisando, mas só vai saber se você realmente fizer alguns exames. E foi isso que aconteceu comigo, tipo, na primeira vez, na verdade, que eu percebi que isso aconteceu foi quando eu tava treinando muito, 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 muito. A minha percentual de gordura nem tava alta, assim, a minha massa muscular, muscular também, tipo, tava normal. Só que eu tava me sentindo aí, eu não tô afim de treinar, aí eu me lesionei na época, faz um tempo já, e aí eu não tinha entendido porquê que aquilo tinha acontecido e tal. Aí fui fazer os exames, o meu cortisol tava muito alto, cortisol, quando a gente tá muito estressado, o cortisol sobe, também é um hormônio. E a testosterona tava muito baixa, daí eu tive um overtraining naquela época, depois daquela época, pra cá, tipo, como eu disse, foi ladeira abaixo, porque a idade vai chegando, né? E aí só ladeira abaixo. E aí, fui fazer exames agora das últimas vezes, e eu senti que eu tava... Se você pegar até nos vídeos que tem aqui no canal, você vai ver que eu tava meio numa vibes, assim, tipo, não tava uma good vibes, entendeu? Tava uma bad vibes. Tava meio me questionando na parte do Bruno Billy Fit, se eu seria fit, ia sustentar até quando fit, não sei o quê. Mas isso tudo, e assim, exercício sempre foi uma coisa que eu gostei muito, mas isso tudo tava relacionado diretamente ao hormônio. Eu nem sabia. E aí eu fui fazer exame, aí eu vi que a minha testosterona tava 97, sendo que o mínimo nos homens é 165. Ou seja, tava, tipo, muito ladeira abaixo. Então, mas também tem uma contrapartida, assim. Testosterona baixa, ladeira abaixo, tal, se sente desse jeito. Só que a testosterona também é muito alta. Sabe aquelas pessoas que, assim, ali eu não vou dar exemplos, mas, sabe? Testosterona muito alta, ela causa muito mais irritabilidade, sabe? A acne também. Tem vários efeitos colaterais. Então, por isso que é sempre bom tá fazendo exame. Porque não adianta, por exemplo, eu faço exames, aí vejo quanto que eu preciso de testosterona, tal, vai modulando, tal, não sei o quê. Depois tem que fazer exame de novo, porque se tiver subido muito a testosterona, aí tem que diminuir a quantidade que utiliza a testosterona. Então, sempre tem que tá fazendo exames pra tentar deixar ali, entendeu? No nível ali. Não, nem muito e nem menos, porque se tiver desregulado, quem vai sofrer as consequências será você. Tá, Bruno, e aí testosterona e aumento de massa muscular? Bom, todo mundo fala que, ah, vou tomar testosterona, vou ficar fartando, não sei o quê. A testosterona, ela ajuda a ter o aumento de massa muscular, porque ela tá ligada diretamente com síntese proteica, que é o que faz a regulação lá pra poder aumentar o volume muscular mesmo, pra você ganhar mais músculo. Porém, ela não é, assim, milagre, entendeu? A testosterona, que se você for utilizar a testosterona, tem que fazer juntinho ali, ó. Exercício, principalmente de força também, que aumenta, ajuda a aumentar a massa muscular. Você tem que fazer uma dieta certinha também, dependendo do seu objetivo. Enfim, tudo tem que ter constância. A regulação do sono também, você tem que dormir bonitinho, pelo menos umas 7, 9 horas por noite, assim, mais ou menos, pra ter uma qualidade de sono boa, entendeu? Não adianta, tipo, você só ir lá, utilizar a testosterona e o resto tá tudo cagado. Não, você tem que tá constante tudo, tá 100% tudo, pra você ter resultado 100%. Eu sempre falo isso. Se você quer ter resultado 100%, tem que fazer tudo 100%. Se não, se você fizer só uma coisa 100%, o restante 50%, 40%, você não vai ter resultado 100%. Pode anotar isso que eu tô dizendo. quer estar 100%, passa tudo 100%. E aí, o que acontece? Por que que te ajuda também a ganhar massa muscular, assim? Isso agora falando de mim. A testosterona me ajudou muito na parte de ter vontade de fazer exercício, ter vontade... Sabe, assim, sensação de estou feliz, de felicidade, entendeu? Era... Estava faltando alguma coisa na minha vida? Porque, assim, a testosterona, a modulação hormonal que eu faço hoje, ela não reflete diretamente no estou ficando forte. Porque, realmente, eu não tô mais forte, eu tô a mesma coisa do que eu sempre fui, assim. Na verdade, com bem menos percentual de gordura, que eu já vou falar isso daqui a pouco sobre a queima de gordura pra vocês. Mas, sobre músculo, músculo assim, eu não mudei muito, mas o que mudou muito pra mim foi na parte mental mesmo, de estar mais ativo, com mais vontade de fazer as coisas, mais vontade de treinar, mais... A recuperação muscular ficou 200%, não fico mais aquela pessoa cansada que eu ficava antes, entendeu? Isso melhorou muito pra mim. E aí, agora, falando sobre testosterona e queima de gordura, o que que acontece? Quando a testosterona, quando a gente começa a modular o hormônio, né, tipo a testosterona, ele aumenta a sua taxa metabólica basal. Então, aquele metabolismo que você tem parado, aquilo que você gasta parado, ele aumenta. Por quê ele aumenta? Porque o seu músculo, como você vai aumentando a massa muscular, o músculo, ele precisa de mais energia pra poder se reestruturar. Porque quando a gente treina, realmente, a gente gasta muito mais energia pra recompor aquilo que a gente gastou, entendeu? Então, o corpo, ele vai precisar de mais energia pra poder trabalhar, pra poder repor aquilo que a gente treinou. Então, se você tá treinando mais, se você tá aumentando a massa muscular, seu corpo tá trabalhando mais, então, você aumentou a taxa metabólica basal. E, com o uso da testosterona, também acontece que a sua sensibilidade à insulina, ela aumenta. O que que é a sensibilidade à insulina? O seu corpo, ele consegue entender melhor como utilizar a glicose como fonte de energia. Então, automaticamente, se ele tá usando glicose como fonte de energia, ele não vai estar estocando, entendeu? Se não estocou, não virou gordura. Por isso que a testosterona ajuda muito a diminuir o percentual de gordura das pessoas, entendeu? Tá, Bruno, eu não quero utilizar nada de testosterona. Meu médico falou que eu não preciso utilizar testosterona. Eu fiz vários exames aqui, enfim. Tem um jeito também de você otimizar. Então, assim, como a gente vai envelhecendo, a produção de testosterona vai diminuindo. Então, o jeito de você otimizar, ao otimizar isso, você sempre se manter bem com a testosterona e ser uma pessoa mais feliz, entendeu? São coisas que eu já falei pra vocês, são coisas básicas. Primeiro, vocês têm que ter um estilo de vida saudável, fazer atividade física, fazer treino de força. Treino de força vai te ajudar muito, aumentar massa muscular, consequentemente, você vai ter uma maior produção de testosterona naturalmente ali. Tem um sono regular, você tem que dormir de 7 a 9 horas, em lugares calmos. Não, tipo, dorme num lugar super barulhento. Enfim, tem pessoas que às vezes não conseguem, né? Mas dorme em lugares super barulhentos, aí não consegue ter uma qualidade de sono boa. Tem que ter uma qualidade de sono boa. Aí tem que ter uma alimentação também balanceada, entendeu? Sempre falo, mas eu vou falar de novo. Seguinte, pensa no que você tá ingerindo. Não só, tipo, no que é gostoso, mas no que vai ser bom pro seu corpo, entendeu? Não só o que vai te satisfazer ali na hora, sei lá. Ah, eu vou comer um lanche que é maravilhoso. Tudo bem, a gente pode dar uma nescadinha. Mas pensar no que tá sendo nutritivo pro seu corpo, não somente no que vai ser gostoso ali na hora e acabou, entendeu? Porque às vezes a gente vai pelo olho, entendeu? E aí esquece do que tá nutrindo. Aí outra coisa, muito importante, é você controlar o seu estresse. Porque como eu falei, o cortisol sobe. Se o cortisol subiu, ele diminui a produção de testosterona. É como se ele matasse a testosterona, sabe? Então se você tiver muito estressado, começa a fazer exercícios que diminuam o seu estresse, tipo meditação, sei lá, vai fazer um yoga, faz exercício de respiração, ajuda muito a diminuir. Geralmente hoje em dia tem até no relógio, ele fala assim, acho que pelos batimentos cardíacos, ele consegue mais ou menos saber se você tá meio estressado ou não. Ele fala, você tá na hora de respirar, pare, para dar uma respirada. Então, você já dá uma, entendeu? Tipo, tô estressado, já dá uma respirada, entendeu? Já fica mais de boa aqui, vai melhorar sua testosterona, vai ser melhor pra sua testosterona. Bom, aí me diz a verdade sobre a testosterona. Se a testosterona causa agressividade. Depende do indivíduo, às vezes sim, às vezes não. Depende da quantidade de testosterona que a pessoa tem. Então, como eu falo pra vocês, tipo, ela tá com os níveis muito altos de testosterona, ela vai ficar muito realmente agressiva, estressada. Então é sempre bom fazer exame pra poder saber como que tá os níveis ali e deixar mais niveladinho certinho. Outro mito aqui, ó. Testosterona vai fazer você ficar com o corpo maravilhoso e ganhar muito músculo. Vou falar a verdade pra vocês. Não é somente a testosterona que vai fazer você ficar com o corpo maravilhoso, cheio de músculo, como eu já falei também pra vocês aqui no vídeo. Tem todo um complemento. Tem que tá com os hormônios certinho, tem que tá descansando certinho, tem que tá treinando certinho, se alimentando certinho, porque ela não vai fazer milagre não. Mais um mito aqui, ó. A testosterona, ela só é importante para os homens? Não. Mesmo as mulheres, elas produzem testosterona, só que nível muito baixo. Eu até cheguei a dar uma olhada num estudo aqui. Os homens, eles produzem 30 vezes mais testosterona do que as mulheres, porém, pra ambos, ele é essencial. Os dois precisam ter os níveis corretos ali de testosterona pra ficar com uma saúde perfect, entendeu? Inclusive, pras mulheres, às vezes a manutenção de testosterona é indicada. Que, por exemplo, se a mulher tá com falta de apetite, desejo sexual, sei lá, tá com problemas ossos, assim, também, é bom dar uma olhadinha nisso, porque às vezes precisa fazer alguma manutenção de testosterona se tiver com déficit nisso, entendeu? Bom, mas aí, ó, pra finalizar só pra vocês, que eu já falei demais, sempre, tá? Busca orientação de um profissional, entendeu? Vai atrás, não vai fazendo o que você acha, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha apelado em alguma coisa a vocês. e era mais pra mostrar mesmo como que eu estava, como que eu fiquei, como que eu me senti e faça um exame, tá bom? E é isso. Obrigado. Beijo. Tchau.